O assunto a partir de agora é o APL Metal, Mecânico e Automotivo. Estamos aqui com o presidente do APL aqui, Serra Gaúcha, Reomar Eslaveiro, falando da importância dessa parceria com vários órgãos privados e públicos. Estava vendo aí uma GDI, estou vendo uma Universidade de Caxias, estou vendo um SEBRAE, um SENAI, estou vendo o SIMPLAS, estou vendo a estrutura toda que o CIMEX botou para tocar esse projeto e vários outros apoiadores. A GDI está falando agora com o Sérgio, o cara encantado com o trabalho e vendo que aqui nós temos realmente uma base sólida para fazer um trabalho a longo prazo e promovendo o que nós temos de melhor, que é coisa boa, empresas com marca, com produto, com gestão. Exatamente. A finalidade hoje, inclusive tivemos o café da manhã, é essa ideia. Porque nós temos um APL que está desde 2003 atuando. foi essa união das entidades governamentais com privadas, com entidades de ensino, dentro desse conglomerado que nós temos de indústrias. Temos quase 3 mil indústrias. A partir que nós fizemos o APL, metal, mecânico e automotivo, esse E no meio aí, ele fez com que a gente ampliasse o número de indústrias, dessa aglutinação de empresas que elas são muito próximas na Serra Gaúcha, principalmente em Caxias, porque os clusters surgiram lá na Itália, surgiram na França, com a ideia exatamente de algumas empresas, tinha 30, 40 empresas numa cidade e elas tinham dificuldades semelhantes, desde a parte de formação de mão de obra, infraestrutura, melhoria de produtividade, até fabricação de máquinas específicas, processos de produção e tal. Então eles começavam a fazer. E aqui nós, o nosso APL é grande. Então o que nós fizemos hoje? Mostrar para o nosso empresário, esse grupo de empresários, o que já está se fazendo, um plano de ação a partir da constituição, da associação do APL, que nós constituímos em 2011, aí com uma estrutura, com o regramento, com a governança, com o presidente, com o vice, com a administração toda, e buscando então fazer projetos, buscando recursos para que isso se viabilizasse. Então nós fizemos algumas ações e estávamos mostrando. E ações assim, bem, para ter uma boa visão, por exemplo, participação em missões, participação em feiras. Feiras, e aí do encontro, até nós ouvimos aqui no café da manhã alguns questionamentos, tipo assim, poxa, nós pequenos, nós podemos fazer frente a grandes, porque nós somos pequenos, não temos estrutura. Podemos sim fazer frente, sendo ágeis, sendo unidos. Então a frase que se diz hoje, não é mais o grande que supera o pequeno, e sim o ágil, o rápido, unido, supera as dificuldades e consegue fazer. Então é isso que nós queremos, nós queremos que essa cadeia produtiva, unida dos micro e pequenos com o grande, porque o grande é o cliente desse pequeno, dessa cadeia, e ele então precisa dele e precisa dessa qualidade, que ele seja qualificado, esse fornecedor. E que ele tenha, que a gente, um programa que nós fizemos dentro, que é dentro do FOSEM, que foi um programa que veio a perfeiçoar as empresas do setor automotivo. Aplicando dentro da empresa o sistema Lean, conhecido como sistema Toyota de produção, e dentro disso um programa todo que ele vai há mais de anos, dois anos, três anos, ele vai continuando desde o processo de fabricação, a parte de formação de mão de obra, a administração, a administração da empresa, a parte de busca de mercado, a formação do custo, a formação do manual de vendas, isso tudo está dentro desse programa, isso saiu dentro, junto com a PL. Aqui nós temos hoje 11 empresas acontecendo isso, mas queremos multiplicar isso para chegar, se pudermos, às 3 mil empresas. Essa é a ideia. Até porque a única maneira de enfrentar esse mercado é se unindo. O cara é pequeno, falta dinheiro para divulgar, para produzir, para contratar engenharias, para desenvolver processos, se une. Está aí o Sebrae, está aí o Senai, está aí o Cimex, está aí o Simplase, enfim, nós estamos fazendo um trabalho conjunto para encontrar e enfrentar melhor o mercado. Como o mundo lá fora faz? O pessoal se une e o mundo é dos pequenos, né, cara? O cara estava vendo aí agora o levantamento das empresas americanas que exportam, mais de 70% da exportação americana, né, que hoje está importando um monte, mas a exportação dessas são pequenas empresas. Isso que é o país líder do mundo, por que nós vamos inventar a roda se ela já foi inventada, né? Só temos que empurrar ela melhor para fazer girar o negócio, né? Exatamente, temos que aperfeiçoar, eu acho que aperfeiçoar o processo. Nós temos o costume, nós empresários, de falarmos, poxa, nós temos baixa produtividade, são vários fatores que geram a baixa produtividade. A mão de obra não qualificada, sim, mas nós temos que qualificar essa mão de obra. Como, assim, nessa parceria, buscando, nós desenvolvemos dentro do APL, hoje tem uma faculdade que está saindo, engenharia automotiva, saiu de dentro do APL, uma engenharia que se via a necessidade dela. Então, vai ter um curso de especialização do sistema Lean, quer dizer, para assessoria do sistema Lean. Está saindo aqui, necessidade, está se fazendo, saiu o curso do APL. E assim vai, a partir de nível médio, aperfeiçoamento, os próprios cursos que existem, a gente começa, o currículo tem que ser melhorado, tem que ser atualizado. Olha, o pessoal não está saindo com uma boa formação em desenho auxiliado por computador, que hoje é imprescindível. Então, isso tudo vai saindo, vai saindo, e a gente vai pegando os dados, vai levantando. Fizemos agora, recentemente, um trabalho que era dentro do plano de ação, o mapeamento das empresas. E é aí que nós falamos, a importância das empresas entenderem que essa pesquisa que nós fizemos tem que ser respondida, ela vem de encontro aos interesses deles. Porque se nós conseguimos levantar os dados bem corretos, podemos dar um retorno adequado e melhor a essas empresas. Então, essa é a ideia que estamos fazendo. E recomendamos, sempre que houver, e nós solicitarmos essas informações, que, por favor, nos ajudem, isso vai ser um benefício para todo mundo. Tanto para a iniciativa privada, para as empresas, como para o poder público. Vamos se unir. Ninguém é grande o suficiente para andar sozinho, ninguém é melhor do que ninguém. Faça o seu processo. Tem mercado para todo mundo, se você é competente, se você souber produzir. É complicado? É. Quem é que mandou abrir empresa? Tem que vir para a briga agora. E se unindo é melhor. Então, está aqui a PL Metal Mecânico Automotivo, está aqui o nosso presidente, o Romário Slaviero, com a estrutura do Cimex, com a estrutura de outros órgãos, fazendo do APL Metal Mecânico Automotivo realmente uma referência de um trabalho associativo, cooperativo, para dar resposta para o mercado.